Música Vinte alegres cantemos A Deus demos o amor Ao Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José triunfante Vai a glória gozar Vibra sempre reinante O Senhor repusar São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Vos esposo preclaro Abantíssimo Pai Dos cristãos firme amparo Este canto Este canto aceitai São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Descosa Descosa-te discreto Ó Mãe do Salvador São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor